Hoje trago ao canal do YouTube, de certa forma, Escola de Formação Prática, uma questão de contabilidade e fiscalidade. Vamos falar sobre IRC, nomeadamente a taxa nominal de IRC e a taxa efetiva do imposto. Vamos ver a distinção entre ambas e o que é que justifica o facto de serem diferentes. Antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certeforma Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Para conhecer a oferta formativa da Certeforma, os cursos da Certeforma ministrados atualmente, começamos por consultar o site certeforma.pt e no calendário de formação vai encontrar as datas de início dos cursos live streaming ao longo dos próximos dias, dos próximos meses. Para ter acesso aos conteúdos programáticos e fazer a sua inscrição, em e-learning e live streaming, vai poder consultar os vários cursos disponíveis na forma e-learning, ou seja, através da plataforma e-learning da Certeforma. A partir do momento em que faz a sua inscrição, num curso e-learning tem imediatamente acesso às credenciais para poder aceder à plataforma de ensino à distância, fazer o curso, de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo. Efetivamente, em e-learning, a plataforma da Certeforma está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já na formação live streaming, os cursos são ministrados com sessões síncronas, ou seja, em tempo real. E aqui as formações têm uma data de início. Para consultar as datas de início, poderá sempre consultar o calendário de formação e quaisquer questões, dúvidas que queira colocar sobre os cursos da Certeforma Escola de Formação Prática, poderá fazê-lo a partir do e-mail geral arroba certeforma.pt ou dos contactos que temos associados no site da Certeforma Escola de Formação Prática. Vamos então falar sobre taxa nominal de IRC e taxa efetiva de IRC. Começamos com a definição. O que é que é uma taxa nominal? Bom, uma taxa nominal é aquela que está na lei, nomeadamente, em Portugal, no Código do IRC. E o conceito de taxa nominal é aquela que é definida na lei e que, aplicada a uma grandeza representativa do rendimento tributável, permite determinar a coleta do imposto. As taxas nominais estão previstas no Código do IRC. Existem várias taxas nominais. Chama-se taxa estatutária ou nominal de imposto. E, ao nível do Código do IRC, nós temos uma série de taxas em Portugal. Começamos com o artigo 87. Eu tenho aqui o resumo feito, mas, para consultarmos o Código do IRC, o Código do IRC está disponível no Portal das Finanças. E, no artigo 87 do Código, começamos por ter acesso à taxa de IRC. Que, atualmente, a taxa de IRC é de 21%. E estes 21% aplicam-se às grandes entidades. Porque, tratando-se de uma pequena e média entidade, ou, então, de uma small mid-cap, que é uma empresa de pequena e média capitalização. E, para classificarmos, nomeadamente, as pequenas e médias empresas, será na base dos limites que estão previstos no Decreto-Lei 372.2007, de 6 de novembro. Este é o decreto que nós usamos para verificar se a empresa é classificada como PME. No caso destas pequenas e médias empresas, e das small mid-cap, aos primeiros 50 mil euros de matéria coletável, aplica-se 17% de taxa. E o excesso, o excedente, ou seja, acima de 50 mil euros, aplica-se-á 21%. Não estando classificadas neste âmbito, A taxa é de 21%, que se aplicará, então, às grandes empresas, às grandes entidades. A verdade é que as taxas não se ficam por aqui. As empresas poderão estar sujeitas a derrama municipal. O lucro tributável do sujeito passivo estará sujeito à derrama municipal, e que pode variar entre 0% e 1,5%, dependendo do município. E ainda, quando o lucro tributável de uma empresa ultrapassar, exceder 1 milhão e 500 mil euros, haverá aplicação da derrama estadual, que é calculada de uma forma escalonada, com base no artigo 87-A do Código do IRC. Ou seja, se nós avançarmos aqui no Código do IRC, e consultarmos o artigo 87-A, vamos ter a informação sobre a derrama estadual. E a derrama estadual é calculada de uma forma escalonada, com base no lucro tributável de uma empresa, e aplica-se quando as entidades têm lucro tributável de mais de 1 milhão e 500 mil euros. E é ao valor que excede esse mesmo limite. Porque de 1 milhão e 500 mil euros até 7 milhões e 500 mil, aplicar-se-á uma taxa de 3%, de derrama estadual. Depois, no intervalo, 7 milhões e 500 até 35 milhões, 5%. E, a partir de 35 milhões, não descurando os intervalos anteriores, porque é feito de forma escalonada, aplicar-se-á a taxa de 9%. Portanto, o artigo 87-A, depois nos seus números 2-A e B, a linha A e a linha B, faz aqui também uma explicação da aplicação destas mesmas taxas de forma escalonada. Mas não nos ficamos por aqui. Porque se nós seguirmos no Código do IRC, vamos ter acesso, seguidamente, ao artigo 88, que são as taxas de tributação autónoma. E as taxas de tributação autónoma vão incidir sobre uma série de encargos, despesas, enfim, de gastos, que as entidades reconhecem durante o período e que o Código do IRC vai tributar em sintonia com o que está estabelecido aqui no artigo 88 do mesmo Código. Incidência grande para despesas não documentadas, para encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros, enfim, um estudo exaustivo deste artigo permite-nos ter acesso à informação de quais as tributações autónomas que incidem sobre determinados encargos reconhecidos pelas empresas. Bom, e assim temos a generalidade daquilo que são as taxas nominais. E a questão que se coloca é que a taxa nominal de uma empresa ou estas taxas nominais que estão estabelecidas no Código do IRC não são elas que efetivamente vão permitir aferir qual realmente será o valor que uma empresa vai ter de pagar ao Estado. Isto porque há uma diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva do imposto. E nós agora vamos tentar explicar porque quando se calcula a taxa efetiva do imposto de uma determinada entidade nós vamos verificar que ela é distinta, é diferente da taxa nominal. Algumas vezes é superior, muitas vezes é superior, outras vezes é menor. Eu começo por exemplificar uma situação, vamos pegar aqui num caso e vamos calcular, a partir da demonstração dos resultados de uma empresa, qual se foi a taxa efetiva de IRC dessa mesma empresa. Agora que temos uma visão geral das taxas nominais, vamos pegar na demonstração dos resultados de uma empresa. Trata-se de uma determinada empresa que estamos a fazer aqui um estudo desta entidade, estamos a estudar os períodos de 2022, 2021 e 2020, um triênio. Temos uma demonstração dos resultados dessa mesma empresa, a demonstração dos resultados. Permito-nos ter a informação sobre os rendimentos e os gastos daquele período e os resultados contabilísticos que a empresa obteve, resultados contabilísticos que se baseiam em diferenças entre rendimentos e gastos. Temos nomeadamente um resultado contabilístico denominado EBITDA, um outro resultado contabilístico denominado EBIT, o resultado antes de impostos da empresa e, por fim, o resultado líquido do período dessa empresa. Isto para o triênio, no caso concreto, 2022, 2021, 2020. Se nós quisermos calcular a taxa efetiva de IRC a partir da demonstração dos resultados de uma determinada empresa, fazemos o seguinte. Vamos à demonstração dos resultados e fazemos o seguinte cálculo. Na demonstração dos resultados, dividimos o imposto sobre o rendimento do período que essa empresa apresenta na sua demonstração dos resultados pelo seu resultado antes de impostos, que é o resultado contabilístico que nós temos antes do imposto, chegando, por fim, ao resultado líquido do período. Ora, dividindo o imposto sobre o rendimento do período expresso na demonstração dos resultados pelo resultado antes de impostos e multiplicando por 100, temos a taxa efetiva de IRC. Relativamente ao ano 2020, estamos a ver aqui que se trata do período de 2020, esta empresa teve uma taxa efetiva de 18,53. Vamos agora calcular para 2021, o que é que terá acontecido em 2021. E dividimos o imposto expresso na demonstração dos resultados pelo respectivo resultado antes de impostos, 9,21. E agora, se quisermos fazer exatamente a mesma coisa para o ano de 2020, dividimos o imposto 352.009.43, valores em euros, pelo resultado antes de impostos da empresa, 26.125.267.57. E verificamos que a taxa efetiva de IRC desta empresa em 2020 era de 1.35, muito, muito menor, mas consideravelmente menor do que a taxa ou a taxa nominal, conforme começamos logo no início a ver. 9,21 para 2021, houve aqui um crescimento, uma variação positiva da taxa efetiva, mas ainda muito distante da taxa nominal, e em 2022 já estamos com 18,53, portanto, esta empresa já se está a aproximar mais dos tais 21% de taxa nominal, mas não descurando, que a taxa nominal depois tem mais as derramas municipal e estadual, e esta entidade que estamos aqui a analisar é uma grande empresa, tem lucros amplamente superiores a 1 milhão e 500 mil euros, ela entrou nas taxas estaduais, e depois tem as tais tributações autónomas, portanto, tudo junto, coleta do imposto, mais as derramas, mais as taxas, mais as tributações autónomas, formam o imposto sob o rendimento do período. E agora a pergunta que se coloca é, mas como é que a taxa efetiva de IRC ao longo do triênio é inferior à taxa nominal? Acontece isto pelo seguinte, é que as regras da contabilidade são diferentes das regras instituídas no código do IRC. E a justificação é precisamente essa, é a articulação entre o resultado contabilístico da empresa e o seu resultado fiscal. E dessa mesma articulação nós chegamos à seguinte conclusão. Bom, em primeiro lugar, a taxa nominal de imposto ela não incide sobre o resultado contabilístico da empresa. As taxas nominais, a taxa nominal de IRC não se aplicou sobre o resultado antes de impostos. Porque se se aplicasse 21% logo à partida sobre o resultado antes de impostos, o imposto seria muitíssimo superior. É que as empresas para calcularem o seu IRC, elas têm que fazer um cálculo que se baseia numa articulação entre o resultado contabilístico e o resultado fiscal. fiscal. Isto funciona da seguinte maneira. O nosso ponto de partida, portanto, quando vamos calcular o IRC de uma empresa, nós tomamos como ponto de partida o resultado contabilístico dessa empresa, o resultado antes de impostos. efetivamente, o ponto de partida é o resultado antes de impostos da empresa. Mas este resultado antes de impostos que foi calculado pela diferença entre todos os rendimentos e todos os gastos incurridos durante o período, e no caso concreto para 2022, os rendimentos menos os gastos desta empresa prefazem 40.977.057.30 e este resultado antes de impostos que é um resultado contabilístico, ele vai ser objeto de correções fiscais e há que fazer a passagem do resultado contabilístico para o resultado fiscal e fazer o percurso que consiste no seguinte. Ao resultado antes de impostos nós vamos aplicar uma série de correções fiscais. Umas serão a crescer, ajustamentos fiscais a crescer, outras serão a deduzir. E da soma algébrica vai-se obter o lucro tributável da empresa. Aliás, melhor seria dizer o resultado fiscal da empresa. Se for positivo é lucro tributável, mas se for negativo é prejuízo para efeitos fiscais. Aqui estamos a tomar como base que isto deu um lucro tributável, como aconteceu naquela empresa em concreto. Bom, este método é realizado na declaração modelo 22 da empresa. Existe um quadro que é o quadro 07 da declaração modelo 22 em que nós temos que fazer todas estas correções fiscais. Variações patrimoniais positivas, negativas, ajustamentos fiscais a crescer e se são ajustamentos fiscais a crescer vão aumentar o resultado da empresa. Estes ajustamentos fiscais a crescer baseiam-se muito em determinados gastos que foram reconhecidos ao longo do período na contabilidade e que não são fiscalmente aceitos. E aqui o quadro 07 da declaração modelo 22 até coloca a base legal a justificar e muitos deles estão previstos no artigo 23A do código do IRC uma série de gastos que a empresa reconhece e que depois não são fiscalmente aceitos deduz na contabilidade mas não é fiscalmente aceito tem que ser acrescido aqui no quadro 07 e depois também temos alguns menos ajustamentos fiscais a deduzir e que vão diminuir provocar uma diminuição no resultado final da empresa para efeitos fiscais. Poder-se-á obter um prejuízo para efeitos fiscais se de tudo isto resultar valor negativo ou poder-se-á obter um lucro tributável se efetivamente obtivermos um valor positivo a partir de todas estas correções da soma algébrica destas mesmas correções. A verdade é que o lucro tributável da empresa é aquilo que vai interessar para efeitos da aplicação da taxa nominal e o lucro tributável é diferente do lucro contabilístico por causa destas correções todas e pode acontecer que o lucro tributável seja menor do que o lucro contabilístico porque estas correções beneficiaram a empresa especialmente aqui a deduzir ou então pode acontecer que o lucro tributável e na maioria dos casos é assim que acontece seja superior ao lucro contabilístico da empresa porque estas correções a crescer foram significativas e agravaram bastante nesta passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal da empresa vai ser sobre o lucro tributável apurado aqui na declaração modelo 22 que nós vamos aplicar a tal taxa nominal eventualmente se a empresa tiver prejuízos fiscais de períodos anteriores na base do artigo 52 do código IRC poderá deduzi-los aqui no quadro 09 da declaração modelo 22 e dessa forma vai-se formar a matéria coletável terá de ser analisado o artigo 52 para ser verificada as regras aqui da dedução de prejuízos fiscais e o cálculo do IRC ou seja a aplicação das taxas nominais será feito no quadro 10 onde vamos aplicar as taxas nominais a determinação da coleta a determinação das derramas nomeadamente a tal derrama estadual a tal derrama municipal e no campo 365 a determinação das tributações autónomas e esta soma que eu estou a referir será o valor referenciado aqui na declaração ou na demonstração dos resultados da empresa em imposto sobre o rendimento imposto sobre o rendimento do período este valor comporta a coleta mais as derramas mais as tributações autónomas entre outras componentes que poderão também surgir nomeadamente IRC de períodos anteriores relativamente ao cálculo do imposto estimado para o período e é por causa disto que efetivamente a taxa nominal é distinta da taxa efetiva do IRC agora no caso concreto desta empresa que nós estivemos a analisar verificamos que as taxas efetivas foram diferentes e para menos em relação à nominal mas isto não é o que acontece na maioria das empresas e a maioria das empresas em Portugal são micro entidades pequenas e médias entidades e no caso destas empresas de menor dimensão nós temos dados do próprio Banco de Portugal os dados das micro empresas não financeiras portuguesas nomeadamente entre 2010 e 2019 mostram que a taxa efetiva do imposto na terminologia anglo-saxónica diz-se ETR que é Effective Tax Rate que é em português a taxa efetiva de imposto de imposto e portanto os dados das micro empresas não financeiras portuguesas entre 2010 e 2019 mostram que a taxa efetiva de IRC média calculada considerando no denominador o EBT que é o resultado antes de impostos exatamente como nós fizemos ao bocado tem permanecido relativamente estável em torno dos 25% e veja-se que as micro entidades e pequenas e médias empresas recorte-se que os primeiros 50 mil euros de matéria coletável estão sujeitos a 17% recuando ali ao artigo 87 taxa nominal primeiros 50 mil euros 17% taxa nominal e o excedente a 21% e a verdade é que nos dados de Portugal os dados do Banco de Portugal claro que entre 2010 e 2019 não era propriamente esta taxa nominal porque em Portugal estamos sempre a alterar aqui a nossa fiscalidade mas de qualquer forma 25% era a taxa efetiva média e o cálculo de uma taxa estatutária média ponderada onde o EBT das empresas da amostra é usada como ponderador revela valores semelhantes a relativa estabilidade da ETR média deverá refletir dois efeitos contrários a redução da taxa normal de IRC em linha com a tendência internacional e o aumento da progressividade devido à introdução e subsequente reforço de uma sobretaxa estadual na última década estes são os dados e as orientações aqui do Banco de Portugal mas só para se ver que o que acontece na realidade não é propriamente aquilo que eu acabei de mostrar nesta empresa é uma grande empresa e assim aconteceu mas as nossas micro ou pequenas e médias empresas em média e de acordo aqui com os nossos dados têm taxas efetivas até superiores à taxa nominal do IRC fica então assim feita uma comparação entre o que é uma taxa nominal as taxas previstas no código do IRC e a taxa efetiva do IRC que as empresas efetivamente pagam dada pelo quociente entre o imposto sobre o rendimento do período verificado ali na demonstração dos resultados e o resultado antes de impostos também denominado EBT Earnings Before Taxes resultado antes de impostos multiplicando por 100 as tais taxas efetivas de IRC não esquecendo que a taxa efetiva de IRC é efetivamente a percentagem dos lucros que a empresa no fundo paga às finanças ao Estado português muito obrigado por ter visualizado este vídeo até uma próxima oportunidade até breve e aí Obrigado.